Olá, oitavo ano, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Ah, professora, mas você sempre começa o vídeo assim, mas é, porque é um desejo e ele é real, eu espero de fato que vocês estejam bem, né? E a gente pode observar que tudo já está quase voltando ao normal, né? Como assim a gente fala. E chegamos hoje na 21ª aula de português. Eu falei na aula passada sobre o aposto evocativo e hoje vamos frisar novamente esse assunto, né? Para que a gente possa desenvolver algumas atividades e ele fique, né? Bem claro para vocês, ok? Eu peço que vocês peguem o caderno, deixem já, olhem a caneta e anotem o que para vocês forem, forem assim, de grande importância, tá certo? Vamos lá? Então, vimos também os tipos de aposto. Vamos ver aqui a classificação do aposto, agora de uma forma mais reduzida, que você já tem conhecimento, nós só vamos, né, relembrar, tá certo? Vamos novamente aqui. O que é um aposto explicativo, usado para explicar o termo anterior? Exemplo, Ronaldinho, quem é Ronaldinho? Jogador famoso, comprou uma mansão no Leblon. Eu expliquei, é um termo explicativo. Quando ele é especificador, individualiza, coloca à parte um substantivo de sentido genérico. Exemplo, nasci na cidade do Rio de Janeiro, rua do ouvidor. Especifiquei, né? Enumerativo, sequência de termos usados para desenvolver um termo anterior. Olha aí o enumerativo, comprei muitas coisas, comprei roupas, acessórios, calçados e roupas íntimas. Enumerativo. Já o aposto resumidor, resume termos anteriores. Vejamos, exemplo, leite, margarina, suco, refrigerante. Olha aí onde é que está o aposto. Tudo caiu no chão. Tudo o quê? O leite, a margarina, o suco e o refrigerante. Então, aqui está a classificação do aposto. Vimos, né, é o mesmo que os tipos de aposto, tá certo? Então, falamos do aposto e agora, né, nada mais justo que falar do vocativo, senão ele vai ficar, ó, irritado com o aposto, né? Então, vamos lá. O vocativo. O vocativo serve para invocar o receptor da mensagem. É um chamamento. É um termo isolado da oração. Isto é, não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. E o que é o predicado? É o resto da frase. Não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Vejam. Aqui, temos o seguinte. O vocativo é gaçom. Aquele para que a mensagem é enviada. Ei, gaçom, né? O sujeito oculto, eu. Porque eu quero. Entendeu? E o predicado, quem é? Quero mais um doce, que é o resto da frase. O sujeito, ele está oculto. Dessa forma, você enxerga que o vocativo é um termo independente? Se sim, fico feliz. Então, vamos continuar. Vejam aí, não precisou. O vocativo, ele é independente. Ele nem faz parte do sujeito e ele também não é o predicado, nem ao predicado. Então, vamos lá. Dois. O vocativo é sempre acompanhado de vírgula. Ele pode vir antes ou depois da vírgula ou entre elas. Por exemplo, João, por que não foi a festa? Eu não fiz o chamamento. João, por que não foi a festa? Ele responde. Por que não foi a festa? Aí, outra pergunta. Por que não foi a festa? João. Então, o vocativo, ele pode vir antes ou depois da vírgula. Terceiro exemplo. O vocativo, ele pode vir antecedido pela interjeição do apelo ó. Exemplo. Ó Cristo, ilumina-me em minhas decisões. Olha o outro. O vocativo sozinho pode tornar-se uma frase. Exemplo. Meninos. Como assim, professora? Uma frase? Não tem nem verbo. Sim, porque nesse momento aí nós temos uma frase nominal. E o que é uma frase nominal? Olha eu. Olha dando outra aula. Uma frase nominal é uma frase que não tem verbo. Tá certo? Uma frase com verbo é uma frase verbal. Uma frase sem verbo é uma frase nominal. E meninos é um vocativo. Vamos desenvolver essa atividade para a gente frisar melhor o conteúdo. Relaciona as colunas de acordo com o tipo de aposto contido nas orações. Um, vocês vão colocar, sei lá, explicativo. Dois, enumerativo. Três, recapitulativo. Quatro, comparativo. Vou colocar aqui para vocês. Aproveite, pause o vídeo, responda e a gente retorna. Tá ok? Vamos lá. Sua música, Sinfonia Divina, enchia o salão de harmonia. Sua música, Sinfonia Divina, enchia o salão de harmonia. E aí, quem falou que ele é um tipo de aposto comparativo? Então, quem acertou? Parabéns. Vamos à próxima. Senhora, romance de José de Alencar. Sempre é citado em vestibulares e no Enem. Senhora, romance de José de Alencar. Nesse momento, eu tenho um aposto que aí, quem acertou? Explicativo, porque eu estou explicando. Olha o próximo aposto. Nossa empresa possui três ideais fundamentais. Olha só o que está acontecendo aí. O que é que possui? Qualidade, segurança e honestidade. Que aposto é esse aí? Quem colocou enumerativo? Parabéns. Vamos ao último. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos. Olha só o que eu falei. Todos esses estados compõem a região sudeste do Brasil. Recapitulativo. Vamos ver se é? Claro. Então, viram aí, é dessa forma que pode ser cobrado para vocês. Certo? Vamos para mais uma questão. Diz assim. Assinale a única opção que não apresenta um aposto. É a que não apresenta. Lembrando, o aposto é o termo que explica, que enumera. Né? Vamos lá. A sintaxe, a área da gramática, permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. Está explicando? Tá. Então, é. Ótimo. Vamos lá. Pedro, magoado e cansado, pediu divórcio. Está explicando alguma coisa? Não, mas vamos ver se tem outro. Deixa aí. Monalisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Está explicando? Tá. Então, aí é um aposto. Cancun, paraíso dos deuses, será meu destino de férias. Ô, que sonho. Ai, eu já quero. Então, aí é um aposto? Sim, está explicando? Tá. Vamos lá. Revolta, tristeza, preocupações. Olha só. Tudo estava presente no velório. Temos aí um aposto? Sim. Então, qual foi a única alternativa que não teve? Vocês falaram que é a qual? Resposta é a B. Pedro, magoado e cansado, pediu divórcio. Parabéns para quem acertou. Vamos para mais uma questão. Então, agora eu tenho. Os termos em destaque nas orações abaixo são, respectivamente, aposto e vocativo, 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 vocativo e aposto, aposto e vocativo. Ai, professora, quanta coisa. Não, bem simples. Vamos lá. Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. Nesse momento aí, eu fiz um chamamento, eu expliquei. Eu fiz uma o quê? Uma explicação? Sim, se eu fiz uma explicação, eu tenho um aposto. Então, a alternativa está entre a B e a D. Vamos à próxima. Crianças, venham almoçar. Nesse momento, eu fiz. Eu dei aí para vocês uma explicação ou um chamamento? Um chamamento. Então, qual é a alternativa? Quem respondeu que é a D? Muito bem. Parabéns. É a letra D. Então, na Goiânia, capital de Goiás, eu tenho um aposto. E crianças, venham almoçar, eu tenho um vocativo. Viram? Não é difícil. Basta vocês, ó, fazer toda a análise da frase. Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa, né? E hoje, concluímos assim o estudo sobre aposto e vocativo. Tá certo? Desenvolvemos algumas atividades e vou deixar mais uma aí para vocês. Vocês vão lá fazer o desafio, né? Com o link que eu deixo aqui para vocês. Lembrando, lá tem a partezinha dos comentários. Aproveita aquele espaço e deixa o comentário de vocês para que eu possa estar aprimorando, né? E vocês convidem aquele colega que está com preguiça para que ele possa participar. Ainda dá tempo. Tá certo? Beijos no coração. Fique com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho